Ela não vai falar no meio da gravação, entendeu? Pedro, eu acho que a gente não tava gravando, é eu que não vi, né? Ai, gente, é burro mesmo. Ó, Lara, a gente vai ter que postar dois vídeos que não pode. Tá gravando? Aí, galera, eu achei essa linda, né? Eu não sei da onde ela caiu. Mas eu lembro que eu tinha uma pizza. Eu tinha. Mas Joab prendeu naquela casa e ela voou depois. Ficou sem papel. Porque tu tá falando um bocado de pessoa que nem conhece. É isso. É, tu conhece, mas eles não. Não, Lara, vem cá. Tá falando lá. Daí. Eu tô de calzinha. Não, tá. Mas não tem problema. Tem sim. E pode ficar mostrando a casa. Tá bagunçado. Ih, não dá pra mostrar. Agora eu viro essa câmera.